Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, atendente proprietária do ateliê Menineteira e na nossa aulinha de hoje eu quero ensinar pra vocês esse modelo de sapatinho de bebê. Olha que gracinha! Ele é uma butininha caipira e eu desenvolvi esse molde inteirinho pra vocês. Então, eu tenho certeza que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, porque esse projeto eu mesma desenvolvi. Se você quiser adquirir essa postila, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai ter lá todas as informações certinhas. Agora, bora aprender? Bem, meus amores! Então, na aulinha de hoje eu quero ensinar pra vocês esse modelo de sapatinho, que é uma butininha. Então, eu tenho certeza que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, a não ser aqui no canal, ok? Bem, os moldes dessa butininha estão disponíveis lá no meu site, na aba produtos, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Só ler com atenção que vocês vão encontrar aqui embaixo o link pra vocês estarem comprando essa postila lá no meu site. Lembrando, gente, que na hora que vocês clicam pra fazer a compra, lá em cima, no cabeçalho, vai estar todas as informações que vocês precisam pra estar comprando a postila de vocês, tá bom? Ele vai dar todo o passo a passo lá, ok? Porque na hora que você faz a sua compra, ele dá um aviso lá pra você baixar na hora o seu molde e ele manda também uma cópia no seu e-mail, ok? É só ler com atenção que vocês conseguem comprar lá no site tranquilo. É mais indicado vocês efetuarem a compra num computador, ok? Bem, vou fazer uma breve apresentação do molde, então. Depois da capa, ele vai vir com essa daqui, ó, com instruções e informações. Aqui tá, é tudo interativo, viu, gente? Realmente, é só você clicar nesses links que eles vão te direcionar pras redes sociais, ok? O YouTube pra vocês verem a aula, tem o meu grupo lá do Face, que inclusive tem muitos moldes gratuitos, vale a pena vocês estarem indo lá conferir, tá bom? Interagir com a gente. Tem o meu Instagram, tá? E tem o meu grupo do Telegram também, ok? Bem, passada essa parte, já começa a partir dos moldes. Aqui, eles tão meio riscadinho, porque eu tava fazendo uns ajustes neles, mas lá na postila de vocês já vai tá vindo só com um risco, tá ok? Ó, essa aqui é a parte, ó, de trás. Essa daqui, ó, é a parte lateral que vocês vão tá utilizando. Essa parte aqui da frente é a biqueira, ó, pra finalizar. E o solado, certo? Então, são essas as partes que vocês vão tá utilizando. Essa parte aqui, vocês vão ter que fazer ela duas vezes. Eu já vou mostrar pra vocês o que eu cortei aqui. Bem, já tá tudo cortadinho. Pra fazer essa botininha aqui, eu utilizei um suede, mas eu utilizei um suede sem elastano, tá? Porque ele é meio camurçado, assim. E de estrutura, bem, eu entertelei ele, ó. Eu entertelei ele com entertela de gola de camisa, tá bom, ó? Como o suede, ele é, ou sem elastano, ele é um tecido, ele é bem sintético, ele desfia também. Vocês podem tá queimando ele, né, com um isqueirinho, uma vela, alguma coisa do gênero, tá? Então, tá entertelado. Eu fui lá, né, queimei aqui pra não desfiar. E tô usando de forro e uma forma de estruturamento também, feltro. Vocês podem tá utilizando nylon dublado, pode. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque, ó, esse é um modelinho de botinha, ó, que fica dessa forma aqui, ó. Ele não faz a costura e depois vira. Então, vocês precisam tá utilizando um forro que não desfia. Se você for utilizar nylon dublado, você também precisa passar um queimadorzinho nele pra ele não desfiar, ok? Essa botinha também pode ser feita no courino, no veludo, tá? Qualquer outro tipo de sintético, lonita, também pode ser utilizado pra esse modelo. Vocês podem até tá fazendo ele com tricoline, mas eu vou fazer um próximo vídeo, que eu vou ensinar pra vocês a fazer ela com o viés daí, no caso, pra usar tricoline, tá bom? Bem, então, as apresentações a gente já fez. Essa lateralzinha aqui, ó, já cortei duas iguais. Ó, só que é espelhado, ó. Certo? Você corta de um jeito e depois você corta do outro, ó. Ele tem que ficar dessa forma, tá bom? Você corta de um lado, vira, corta do outro. Também, tertelado e com o feltro. Aí, aqui a biqueirinha, o solado, e aquela partezinha do encaixe de trás. Então, a gente já vai pra parte da montagem, agora, da nossa peça. Primeiramente, eu vou unir algumas partes, antes de começar, tá? E eu vou unir primeiro o solado. Vou usar uma costurinha reta mesmo. E aqui, em todas as minhas peças, eu tô juntando avesso com avesso. Vou costurar minha biqueirinha agora. E aqui, em todas as minhas peças, eu tô juntando avesso. Então, passei uma costurinha nela toda aqui. Também já vou deixar separado. Aqui na parte de trás, se vocês já quiserem unir também, vocês já podem. Só que depois vocês vão ter que seguir essa linha de costura. Eu prefiro deixar separado. Agora, a gente já vai pra parte das laterais. Lembrando, gente, que o molde de vocês tem marcações, tá? Aqui. Vocês têm que seguir essas marcações. Tem piquezinho? Vocês vão ver que tem lugar que tem piquezinho? Vocês têm que seguir o piquezinho que tá no molde, tá? Tem um piquezinho aqui, por exemplo, e tem outro piquezinho aqui. Ok? Então, tá. Agora, pra aproveitar que eu vou ter que fazer uma costura em torno dele todo, eu já cortei o meu elástico. Eu já cortei o meu elástico. E esse elástico aqui, eu cortei ele... Ó, com aproximadamente três dedos, tá? Pra colocar aqui. Na hora que vocês cortarem o elástico de vocês, vocês vão medindo conforme o molde, tá? Nesse molde aqui, eu tô usando tamanho 2. Então, deu mais ou menos três dedos de elástico. Essa largura desse elástico é de aproximadamente 5 centímetros, tá? Bem, então, pra auxiliar, eu vou colar primeiro esse elástico aqui no meu forro. Vou tá utilizando uma cola de silicone. Pra esse modelo aqui, a gente vai tá utilizando também um pouco de cola em algumas partes, pra ficar mais fácil de fixar antes da costura, tá? Aí, vocês podem tá utilizando a cola que vocês preferirem. Desde que não seja uma cola que demore tanto pra secar também, tá? Ó. E eu vou colocar ela um pouquinho mais embaixo da minha linha aqui, ó. Coloco assim. Vou fazer o mesmo do outro lado, porque a parte que estica tem que ficar aqui. Pronto. Ó, fixado essa parte, agora, a gente vai fazer uma costura também reta em torno dele todo, tá? Ó. Avesso com avesso. Vamos lá. 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 Vamos fazer o mesmo na outra peça. Nesse processo, eu faço uma costura bem rente aqui. Nesse processo, eu faço uma costura bem rente aqui. Eu já posso tirar os meus alfinetes. Ó, ficou assim. Agora, a gente já vai pra parte da montagem mesmo. Aqui, ó, por isso que é importante vocês seguirem os piques, tá? Não esquecer de dar. Agora, a gente vai ter que passar uma costurinha daqui até aqui, unindo essa peça. E aí, eu vou fazer a costura bem rente aqui, unindo essa peça. Agora, a gente vai pra parte de colocar a nossa biqueirinha aqui. Por isso que é importante vocês seguirem aqueles piques que estão aqui, lá no molde de vocês, tá? Vocês vão encaixar, ó, encaixar essa ponta da biqueira aqui, ó. E vão esticar até em cima. Essa parte, ela é um pouco chatinha, então, vocês vão ter que esticar bem aqui, tá bom? E prestar atenção pra vocês não enrugarem toda essa parte aqui. Por isso que é bom o tecido de baixo tá bem estruturado, tá? Esse tecido aqui. Pra auxiliar, eu vou tá colando, tá? Eu indico vocês que colem. Vocês vão passar a cola nessa extremidade toda aqui, ó. Do pique pra cima. Dos dois lados. Ó. Agora, começa o encaixe. Ó, ele fica assim. É essa aparência... É essa aparência que ele fica mesmo, tá? Agora, vocês vão colocar uns clips aqui e vão esperar pra ele fixar um pouco. Bem, meus amores. Então, ó. Eu já tinha colocado aqui os bequinhos pra fixar. Eu acho que ela já fixou aqui o suficiente. Ó, antes da gente continuar o fechamento dessa nossa costura... Essa parte de trás aqui, vocês já podem tá cortando o excesso do elástico, tá? Então, aqui, ó. Vocês já podem tá cortando. Não tem necessidade de ficar um pedaço tão grande aqui. Ó, notem que a forma correta é ela ficar dessa forma aqui mesmo, ó. Meio levantadinho aqui e ela assim. Agora, vocês vão tirando aos poucos os clips aqui. E a gente vai ter que fazer uma costura aqui inteira, ó. Daqui até aqui embaixo, tá? Lembrando que, ó, ele tá colado certinho aqui na marcação. E aí, ó. Notem que quando eu vou fazer a costura aqui, eu estico bem essa minha peça. Pra não correr o risco de enrugar aqui, né? Muito. Pronto. Agora, ó, como ela tá ficando. Ela já tá pegando o formato da nossa botininha. Agora, eu vou unir essas duas partes aqui de trás e eu vou passar uma costura aqui. Assim mesmo, tá? A margem de costura, eu sempre utilizo três milímetros, tá? Pronto. Agora, é a hora da gente colocar aquele nosso detalhe de trás da nossa botininha aqui, ó. Vocês vão encaixar esse daqui. Vamos achar o meio aqui primeiro? Encontra aqui. E faz um pique. Achou o meio. Vamos passar uma cola, novamente. Em toda essa extensão aqui. Nós queremos fixar aqui, já dá uma pré-fixada. Então, a gente vai passar uma cola aqui. Agora, eu venho encaixando, ó. Onde eu deixei o meu pique, aqui. Aqui, se vocês quiserem, antes de fazer isso aqui, já costurar aqui e depois só seguir a linha de costura, vocês podem também, tá? Agora, vocês vão ter que fazer isso aqui na peça de vocês, ó. Virar pra dentro e fazer a costura aqui inteiro. Virar pra dentro e fazer a costura aqui. Vou voltar aqui a costura de novo. E daí, eu venho fazendo a linha do outro lado. Ó, eu arrumei ele aqui de novo. E agora, eu vou fazer a costura do outro lado aqui. Aqui, eu já vou aproveitar pra já passar a costura aqui. Aqui, gente, lembrando que eu fiz dessa forma, mas vocês podem tá costurando o forrinho aqui no corinho de vocês, antes de tá fazendo essa parte do processo aqui. Pode fazer um pês-ponto antes. Pode fazer um pês-ponto antes. Aqui eu vou continuar essa costurinha. Aqui, ó, no lugar onde faltou passar costura, eu vou passar aqui. Vamos cortar todos os excessos aqui de linha. Ó, vamos virar aqui a nossa peça, ó. Como eu falei, aqui eu preferi fixar ele, já o pês-ponto junto, mas vocês podem fazer o pês-ponto antes, colar na peça e daí passar a costura de novo na mesma linha. Aí, tentar fazer a mesma linha de costura que já foi feita anteriormente, certo? Então, tá assim. Agora, é só fazer o encaixe do nosso soladinho, tá? Aqui eu vou fazer um tipo de encaixe simples, um tipo de acabamento simples, que depois eu vou lá, ó, e coloco uma palmilinha de EVA. Mas, vocês podem tá fazendo daquela forma que o pessoal faz. Deixa eu virar aqui. Que você coloca outro solado aqui por cima, ó. Vocês colocam bem assim, ó. Coloca outro solado, depois de costurar do solado principal. Coloca outro solado aqui por cima, costura e desvira. Tá bom? Pra vocês não terem que colocar a palmilha. Mas, eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque eu acho mais fácil. E como a gente usa o zigue-zague, ele finaliza a costura. Então, também as beiradinhas. Então, eu não acho que há necessidade de fazer assim, né? Se vocês quiserem fazer, pode fazer também. Então, agora a gente vai fazer o encaixe simples. Vou virar a minha peça. Aqui eu vou achar o meio, como eu sempre faço. Desse lado. Achei o meio aqui. Achei o meio do outro lado. Coloco sempre um alfinetinho pra fazer a marcação e grudar ali. Ó. Certo? Agora, eu acho o meio aqui da minha peça. Alinho bem, ó. Aqui, pra achar o meio. Agora, com cuidado, vou colocar aqui. Porque, ó, tem muita camada de tecido, então, pode ter uma dificuldade aqui na hora de passar. Aí, ó. Aí, eu encaixo ele bem certinho aqui. E vou passar uma costura zigue-zague em torno dele todo. Uma costura de segurança, né? E de finalização. Aí, eu vou lá e arremato com a costura reta. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Agora a gente vai bater a conferência aqui, se tá batendo dos dois lados, se foi costurado. Se você bater o olho aqui, viu que já tá costurado os dois lados, tá certinho, já pode passar uma costura reta. E a costura reta que a gente vai passar é bem aqui, ó. Tchau. 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 Agora a gente vai desvirar a nossa peça. Tchau. Ajeito ela bem, ó. Depois, se vocês quiserem, esse suede, vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado na hora de passar ele, tá? Vocês têm que tomar mais cuidado, pra vocês não queimarem a peça de vocês. Se vocês quiserem passar depois assim, depois de pronto, ok? Então, agora é só colocar uma palmilinha de EVA, se vocês preferirem, certo? É isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto